Bem, não ofender ninguém, sinceramente. O poema que trago aqui hoje denomina-se O Alto da Barca do Inferno, versão século XXI. Para quem não sabe, O Alto da Barca do Inferno foi escrito no princípio do século XVI e XVI. Nós estudámos isso, nós estudámos isso. Nós estudámos isso. Não, 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 é apenas para preambular, digamos assim. E era uma sátira às sociedades de então, a viagem, o Vicente dizia que rindo se corrigem os costumes. E ele dividia, os críticos de então, aplicam-se perfeitamente hoje em dia, ele dividia no Fidalgo. O Fidalgo, bem, não faltam aqui, são Fidalgos para criticar das mais altas aristocracias, da política, dos deputados, dos etc. Criticava os onzeneiros, os onzeneiros, para quem não sabe, eram os agiotas, que cobravam 11% de juros. Hoje estamos fodidos por causa da agiotagem. Peste desculpa, hoje já não é 11%. O Barca do Inferno já vai nos 33%. Tínhamos também os frades e os padres, a quem Gil Vicente criticava, porque na altura andavam com raparigas, hoje já andam com outro tipo de... Gil Vicente também criticava o enforcado, ou seja, o homem vil, o ladrão que vivia uma vida a fazer mal ao próximo. Criticava a alcoviteira, hoje se abrimos as páginas centrais do Correio da Manhã, ou a desses grandes jornais, o que não falta é a alcovitagem, o menuzinho. Criticava também, e os únicos que salvavam, vejam bem, era o parvo, aqui eu, que não sabia o que dizia, que era o inconsciente, e era o cavaleiro que combatia pela fé cristã. E então, tirando as partes primulares, eu fiz aqui o alto da Barca do Inferno, versão século XXI, e não é bem mal, porque aqui ninguém vai para o céu, vai tudo para o inferno. Então, aqui vai, com licença. Ah, e está dividido em várias partes, depois eu as direi. Meu nobre Gil Vicente, és o meu gênio inspirador, pois quem diz a verdade e não mente, merece honras e louvor. Escreve-te neste inverno, este verso teatral, escreveste o alto da Barca do Inferno, escrevemos Portugal. Muito pouco mudou desde então, prezado Gil Vicente, pois há muito fidalgo e ladrão que continua entre a gente. Fidalgos são jet set de merda, que vivem à custa do desgraçado, e há muito fidalgo de esquerda, há muito fidalgo de advogado. Para 11 Neiros temos o doutor Ulrich, assim como o doutor Jardim Gonçalves, pois na TV pedir crédito é fixe, a giota que do diabo não salves. Os frados, meu caro Gil, já não dão esperanças, no teu tempo andavam com raparigas, pois agora andam com crianças que ficam com as infâncias perdidas. Há o coviteiro a continuar aqui, a cada correio da manhã, naquelas páginas que eu lá no meio vi, são ervas que morderam a maçã. Os judeus usurários estão no capital, vestem fata e gravata pela manhã, estão na troika, e em Portugal vêm lá todos, o grande Satã. Temos Portugal na desgraça, fome, miséria e pobreza, sofremos a ameaça do capital e da avareza. Banqueiros, proxenetas, corruptos, são todos da mesma raça. Carregam sobre o povo com os brutos, quais caçadores que vão à caça. Deputados, churros e putas, todos do mesmo coio. Se tu, meu povo, não lutas, passas por vio e saloio. Burgueses, sindicalistas, idiotas, ao capital no bolso não dizem não. Pactuam com os agiotas que fodem esta nação. Juros e mais, juros e juros, pois juro-vos que não me calmo. Gritando os versos mais puros, é sobre o meu país que vos falo. As giotas engravatadas, todos da mesma ralé, deviam ser sodomizados por africanos da Guiné. Deputados, ministros, violadores, todos já para o terreno do passo. Juntem-se-lhe os corruptores, pois humilhá-los é o que faço. Generais, coronéis e tenentes, que fazeis vós por esta nação? A não ser ferrar com os dentes este povo a mais ínfima, migalha de pão. Advogados, fiscalistas, consultores, sois vós os parasitas da sociedade. A par que meia dúzia de doutores que na TV se acham os supra-assumos da verdade. Meu povo, não deixeis que vos fedem a carne, pois não falta luxo ao cão que vos governa. Rogo-vos, não sejais cobrade e nem brai-vos. O povo é quem mais ordena. Sindicalistas e burgueses, temperança não é convosco. Das grandes marisqueiras são fregueses, fostes vós que pusestes o país no poço. Maquinistas, juízes, professores. Os inúteis mais bem pagos do país, que só por se acharem doutores podem extortir o Estado até à raiz. Eu sou técnico superior. O meu estatuto é fundamental. Você é relé. Oh, Sr. Doutor, sempre vamos à greve geral. Eu sou funcionário público. Trabalho muito, ganho mal. A pedir aumentos, não sou púdico. Trabalhar e minha hérnia de escala. A meia da tarde bebo o meu tinto. O meu salário é fundamental. Entra às dez, sai às cinco. Quanto é o salário mínimo nacional? Eu sou um grande gestor. Quero, posso e mando. Dezenove vezes ganho mais. Sobre aqueles que têm o comando, esses parasitas, chanchugas e chacais. Cortar salários não custa. A minha técnica, precariedade laboral. A PJ lá em casa fez uma rusga. Mas eu sou perito em invasão fiscal. Advogados, procuradores e magistrados. Compro todos e saio leso. De todos esses afamados, já viu algum corrupto preso? Sindicalista pede dinheiro. Capitalista quer capital. Será que a diferença está no cheiro? Pois eu não vejo. É tal e qual. Sindicalista pede aumento. Capitalista joga com risco. Há o primeiro, o trabalho é tormento. O segundo, foge ao fisco. Em casa onde não há pão, todos ralham com quem é sóbrio. Quem os comanda é ladrão. Os comandados só sentem ódio. Em casa onde não há pão, há um político engravatado. Pois com fé e televisão fazem o povo bem-mandado. Em casa onde não há pão, não falta azónio no coração. O benfico é paixão. Fátima é religião. Em casa onde não há pão, para que é educação? Haverá sempre uma nelinha para vos pôr todos na linha. Haverá sempre um Gaspar, um sóbrio homem da razão, que acabou que o deixe andar e o esposo a comer pão. Mas em carro não há pão. Há carro para a mobilidade. Um para o pai, um para a mãe, filho, filho e até para o cão. Há autocarro. Para que tanta austeridade? Mamã, compra-me um Mercedes para as minhas voltinhas na cidade. Claro, filho, entre o barco e esse tempo tantas redes. Eles só fazem caridade. Ui, perdi-me. Oh, querido, já viu o novo Nissan Qashqai? Uns jipe destes é tão janota. Vai pedir crédito ao teu pai, que já são desenrabados pelo Tota. Mamã, os meus amigos têm todos caro. Passo vergonha. Ah, mamã, não vê? Oh, queridinho, tudo menos o teu carro. Vamos já ao BCP. Papá, quer um popó? O papá só pensa em si. Filhinha, ou aprendes a fazer bobó, ou então vais ao BPI. Oh, cajó. Cajó, olha a casa da nossa vida. Isto aqui é quase campo. Só se des o pito dia-a-dia é que pagamos a renda ao banco. Oh, cajó. Oferece-nos esta prenda. Já viu? E é tão boa a zona. Com mil euros da renda, só se ficás a dar... Cajó. Isto há hora e meia, isto há hora e meia do Lisboa. Não veja a coisa como um tabu. Estou farto da madragoa. Não dás tua cona do eu-cu. Em casa onde não há pão, resta-nos apenas a prisão. E por meio de três anos, não terás o Sá Fernandes. Porque os carapos estão na TV. Mas será que ninguém vê que chegou a este cenário ou é que o Nabaio está milionário? O meu francês, ajudai-me, doutor anos se for preciso, mas só depois da casa e das roupanças e de ficar tudo liso. E o pobre Duarte Lima, roubar ninguém o faz. A PJ sempre em cima e é-te um bom rapaz. Pobre Dias Loureiro, um homem tão solene. Não eras lá tesoureiro para os lados do BPN? Eu sou médico do Clube dos Mercenários. Dinheiro é o meu único termo. É que os meus honorários fazem doção, enfermo. Falto de forma regular. Pois a greve está na moda. E ganho algum por fora, no meu consultório particular. Faço esquemas com receitas, ganho o que me apetece. É que há muitas receitas lá no SNS. Fiz juramento de Hipócrates e faço aborto sem stress. Só não fiz ao Sócrates, porque ele é do PS. Ah, é para botar isso? Abra as pernas que ninguém vê. O que aí tens de entrevista? Isto é só o MiBG. Pai, mete-me lá no partido. O que trabalhar está complicado. Temos o país fodido e um déficit acumulado. No partido, por enquanto, não dá. Mas descansa, que dou-te a mão. Se não é lá, é cá, há sempre um lugar na fundação. E a cerrátula do Barabosa? Essa ralé que não vale um escarro. É que há tanta gaja heróisa que só dá o pita quem tem carro. E a ralé que tens de correr da manhã que todos os dias mancham alguém. As páginas sem tais são do Satã. Putas, há esse nome também. Não da mente, angélica, o teu estado. Puta, tem sido muita gente boa. Muita puta tem governado. É muita boa puta por Lisboa. Puta de papas foi marosa e ainda foi mãe de dois. Uma mãe muita hóstia. Primeiro o sexo, o amor depois. É assim a juventude? Primeiro o sexo, o amor depois. É tão difícil manter a retitude com a mamalhuda dos caracóis. Fiz o casting em três dias. Puta, modela, atriz. Olha que tu não querias ter feito aquilo que eu fiz. Faço novelas de juventude por paixão e por dinheiro. E faço o amor a miúde. Com político e com banqueiro. Só não faço como canaleiro. Que eles me olham sem tesão. Estão o dia inteiro a trabalhar para a televisão. Vem, Senhor meu Deus. Que este sérvio se te ajoelha. Sou governado por ateus para os quais olho desganha. Vem ao meu reino Gaspar que já prometeste à Nossa Senhora. Se Portugal se aguentar a troika não despinhora. Tens razão, ó Passos Coelho. Já não há respeito ao louvor. Até o mais pequeno fedelho já dá como professor. Pedradas à polícia. Olhem que já vi esta cena. Foi da pedrada ilícita que salvou Jesus. Madalena. É que ele morreu na cruz para nos salvar. Um mestre que de seu corpo fazia pão. Agora resta-nos o Gaspar. A troika é salvação. E que ninguém o leva mal. Rogo-vos. Este meu sóbrio sermão. Ah, meu Portugal. Já só espero, Sebastião. Tiveste o teu nobre infante e o padre António Vieira. O primeiro foi navegante. O segundo, Leira. Vem, Dom Sebastião. Que ainda hás de nos salvar e ainda hás de voltar. Só miséria e corrupção. Vejam. Vejam. Vem aí, Vítor Gaspar.